Nossa, mas você engordou, hein? Deixa eu só te fazer uma perguntinha. Por acaso eu tô comendo na sua casa? Então, shi... Almoço de segunda, tilápia, aipim novamente e ovinho cozido. Gente, segunda-feira, vou tomar meu café antes de treinar. Vou comer dois pedacinhos de pão. Esse pão foi o integral que eu fiz e tá no vlog da semana passada. A receitinha dele. E um cafezinho preto. Agora vai ser seis horas vinte pra seis. Mas olha como é que tá. Foi o dia todo assim, nublado, com chuvinha. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou pular a corda. Pular a corda pelo menos uns trinta minutos. Confesso que eu já não tava nem um pouco afim. Tá muito frio aqui. Mas vamos lá. Pelo menos vinte, trinta minutinhos de corda pra começar a semana, né? Gente, chuva, frio aqui no sul. E eu vou de chocolate quente hoje à noite. Trouxe a minha agenda ali que eu quero planejar a alimentação da semana. E já tô até no quarto. Preciso assistir uma TV. Tá escurinho, gente. Mas só pra relatar pra vocês que hoje da noite foi punk. Eu desci lá pra fazer meu chocolate quente e o Roger tá fazendo batata frita na airfryer. Mas o cheiro... Gente, o cheiro bateu em mim de uma forma... Sério. Tem dias que não é fácil, né? Poderia comer. Até poderia comer, que não é das piores. Mas... Mas são opções, né? Ficar com meu chocolate quente. E encerrando a segunda-feira. Almoço de terça-feira. Fiz só um omelete. Sem inspiração hoje. Sem vontade de fazer grandes coisas. E tá frio, gente. Então não dá vontade de comer salada, não. Omeletezinho hoje. Terça-feira. Resolvi fazer um bolinho de chocolate. Vou inventar aqui uma nova receita de bolo de chocolate. Então vamos ver se vai dar certo. Ó, gente. Eu boto tudo à minha disposição. E aí saí misturando tudo. Comecei colocando aqui na batedeira quatro ovos. Coloquei uma xícara de leite de castanha. Aqui, leite vegetal. Vou colocar meia xícara de óleo de coco. Uma xícara de açúcar de coco. Pode usar também demerara, se tiver. Ou a mascavo. Eu vou usar de coco. Vou colocar também umas quatro colheres de sopa de cacau. Cacau em pó. 100%. Agora eu vou bater isso aqui tudo na batedeira, tá? Gente, vamos assumir os nossos erros. É o seguinte. Aqui no sul, gente, tá muito frio. Então o que que aconteceu? Quando eu botei o óleo de coco aqui. Aqui até dá pra ver, ó. O leite tava gelado. Que tava dentro da geladeira. O óleo de coco endureceu todinho. Então eu coloquei aqui no blender. Porque esquenta quando bate, ó. Tá quentinho. E aí derrete o óleo de coco novamente. Então se aonde você mora estiver frio, bata no liquidificador a primeira parte. E depois passe pra batedeira, certo? Se não tiver frio, bata tudo na batedeira tranquilamente. Agora na batedeira novamente eu vou colocar, ó. Meio scoop de whey. Whey, gente, é opcional, tá? Eu vou colocar... Porque tudo que eu tenho feito eu tenho colocado whey. Pra dar aquela proteinada, digamos assim. Mas não precisa colocar, tá? Vou tá colocando também meia xícara de farinha de aveia. Meia xícara de farinha de amêndoas. Meia xícara de farelo de aveia. E aí eu vou bater pra ver como é que vai ficar. E aí se não ficar na consistência que eu quero, eu coloco mais alguma coisa. Já vi que vai ficar mole, então vou colocar meia xícara de aveia em flocos. E, gente, como eu tô inventando, eu tenho que ir colocando tudo aos pouquinhos pra não exagerar, tá? Eu tô criando essa receitinha do zero. Achei que tá meio mole ainda, então vou colocar mais meia xícara de farinha de amêndoas. Então no total vai ser uma xícara de farinha de amêndoas. Bom, gente, bati a massa. Coloquei também, gente, um pouquinho de goma xantana. Eu gosto de usar quando a receita é sem glúten. Mas é opcional, tá? Só que ajuda a dar um pouquinho mais de consistência e deixa o bolo mais fofinho. Aí agora, gente, eu só vou colocar o fermento. Olha como é que ficou a massa, ó. Bem massinha de bolo, só que mais pesadinha. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de pó royal. Gente, pra criar aquela casquinha por cima, eu jogo um pouquinho de açúcar de coco. E agora eu vou colocar castanha, coco... Pra ficar uma casquinha bem crocante e deliciosa por cima. Gente, resultado do bolinho. Já foi meio que devorado aqui. O Ia tá comendo ainda, ó. E olha só, ficou foférrimo o bolinho. Agora eu vou tomar meu café, vou comer uns dois pedacinhos. E tomar um chazinho. Gente, agora já é noite, já é sete e um pouquinho. E eu vou fazer o quê, gente? Eu vou pular corda. Estou com vontade? Não, vontade zero hoje. Gente, eu uso isso aqui, não sei se eu já falei, mas é porque eu tô com fone, ó. E aí quando eu pulo, os fones caem. E se eu uso essa faixinha na cabeça, não cai. Enfim. O que eu quero falar pra vocês, gente, é que vocês podem se perguntar de onde é que eu tiro tanta motivação, de onde é que eu tiro tanta força de vontade, que não tem nada a ver com motivação nem força de vontade. Tem a ver também, mas não tem. Tem a ver com disciplina. Eu me propus a me exercitar todos os dias. E o fato de eu não estar afim não é motivo pra mim não me exercitar. Seria motivo. Horrível o meu cabelo, não repare. Seria motivo pra mim não me exercitar, eu estar doente. As crianças estarem doentes, eu precisar cuidar delas. Ou eu não ter tempo, que é bem difícil a gente não ter nem que seja 15 minutos no dia pra se exercitar. Mas eu não estar afim não é motivo. Então, bora pular corda. Gente, esse daqui vai ser minha jantinha de hoje. Hoje eu vou jantar. E lembra que eu falei ontem que eu tava muito afim de comer batata, né? Então, hoje eu decidi comer. É uma porção bem pequena. Esse daqui é um pratinho de sobremesa, tá? Aí aqui eu coloquei ketchup zero. E coloquei um orégano, um alecrim, um queijinho branco por cima que não derreteu. E essa é a jantucinha de hoje. Quarta-feira, batata doce e tilápia. Feita na aveia e nas sementinhas. Quarta-feira é 1h40. Vente pras duas. Eu tô toda descabelada. Gente, hoje a gente faz China. Então, tô parando pra comer agora. Minha primeira refeição estava de jejum. Vou mostrar pra vocês o que que eu tô comendo. Ó, gente. Hoje eu vou de salmão, que me deu muita vontade de comer. E arroz de couve-flor com milho. E coloquei um pouquinho de pimentão que eu tinha picadinho. É isso aí. Gente, vou fazer meu café da tarde. Vou criar uma receitinha aqui junto com vocês. Aqui eu coloquei uma colher de sopa de manteiga de coco. A manteiga que eu usei foi essa daqui, a manteiga de coco. Agora eu vou colocar um ovinho. Coloquei cinco colheres de sopa de leite vegetal. Eu tô usando o de castanha, tá? Mas pode usar qualquer um, inclusive o desnatado. E agora eu vou bater isso aqui no meu blender, tá? Pode ser no liquidificador ou à mão. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de farinha de coco. Uma colherinha de sopa também de farinha de aveia integral. E uma colherinha de sopa também de aveia em flocos, tá? E agora eu vou bater novamente. Ah, eu vou colocar também, pra dar um gostinho, umas gotinhas de essência de baunilha. Tem uma colherinha de sopa de whey, tá? Mas é opcional. Aí se ficar muito mole, você pode colocar... Se ficar muito molinho, você pode colocar uma colher de sopa das outras farinhas. Agora eu vou bater de novo. Aqui um pouquinho de nozes, de castanha picada e chia. Agora eu vou colocar um pouquinho de fermento. E vou colocar na frigideira. Gente, vou finalizar a noite com chocolate quente, porque tá muito frio. Eu acho que eu já passei receita aqui em algum diário da dieta, se não tem lá no meu Instagram. Arroba Lisiane SF77 Bom dia! Sexta-feira começou com tudo. Acordei, nove horas. Mas agora a gente faz meio-dia. Aqui eu vim fazer minha caminhada onde eu não ia. Trouxe ele, porque tá frio, mas esse é o horário mais quentinho do dia. Aí fazia um tempo que eu não saía com ele. Eu trouxe ele hoje. Vai caminhar comigo. Gente, sábado. Olha que eu vou fazer novamente pãozinho. Só que, porém, hoje eu não vou fazer recheado, tá? Eu fiz semana passada e mostrei. Então eu não vou passar receita de novo pra não ser repetitivo. Quem está assistindo esse diário da dieta e não assistiu da semana passada, vai assistir que eu mostro pra vocês como é que eu fiz esse pão. Gente, minha primeira refeição de sábado já pulou pro café. Eu fiz panqueca, panqueca integral. Mostrei lá no Instagram. Não deu tempo de filmar aqui, gente, que eu tô correndo. Botei um pouquinho de cocada zero da Maisfit e tô tomando Whey, que eu vou treinar agora. Eu vou fazer caminhada, barra corrida. Então eu vou tomar meu café correndinho. E quem quiser receitinha, a gente vai lá no meu Instagram, que tem lá a receitinha dessas panquecas integrais. Amanhã no almoço vamos ter lasanha. Então já vou adiantar hoje. Aí, ó, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar uma lata de milho. Geralmente eu faço lasanha assim, ó. Com a aguinha e tudo, tá? Vou colocar uma caixinha de creme de leite. Eu vou usar esse daqui leve, ó. Normal, não vou usar o sem lactose, porque não faz muito sentido. Não faz sentido porque eu vou usar queijo normal, então, né? Vou colocar aqui. Gente, coloquei também um copo de requeijão light. E agora eu vou bater. Fritei uma cebolinha. Coloquei um pimentão. E agora eu vou colocar a misturinha aqui dentro, ó. Agora eu vou colocar um sachê desse de molho. Esse daqui que eu comprei, ó. Ele é zero açúcar. Sem adição de sal. Ele não contém gordura. É vegano. Já coloquei o frango. Eu não sei se eu tinha mostrado, ó. Mas eu cozinhei na panela de pressão. Me desfiei na panela de pressão mesmo. Aí na mesma panela de pressão eu temperei, ó. A massa que eu vou usar, gente, pra lasanha. Essa é da pavioli. Massa integral pra lasanha. Aí eu vou colocar o molho. E vou colocar também presunto e queijo. Que é o que eu sempre costumo fazer. Vou fazer nesse refratário aqui. Coloquei o molho, a massa, presunto e queijo. E agora molho novamente, massa. A massa é bem estranha, gente. Ela é bem seca. Bem estranha. Espero que seja boa. Gente, lasanha montadinha. Amanhã é só colocar no forno. E o almoço está pronto. Gente, esse vai ser meu café barra janta, então. Eu vou comer sim um pedaço do pão branquinho que eu fiz, recheadinho. Esse aqui é o doce que eu fiz integral. Eu não me lembro se eu cheguei de mostrar por aqui, mas enfim. Eu mostrei lá no Insta. E um pedacinho dele com manteiguinha que já derreteu, né? Um café preto. Essa é minha janta café de hoje. Olha o olho pra você e eu vejo assim, você tá calma. Tô medicada? Três gotinhas de manhã, três de tarde e três de noite. Todo dia? Todo dia. Olá, meninas. Tudo bem? Então, hoje é domingo, último dia da semana. E primeiro dia da semana também, né? Mas pro nosso diário da dieta, hoje é o último dia. E eu vim aqui das minhas considerações. Eu sempre faço isso pela manhã quando eu acordo, depois de me pesar, que eu vejo o resultado da semana. Vou postar agora pra vocês, então, o peso que eu estava na segunda-feira. setenta e dois e duzentos, então. E eu vou postar o peso que eu estou hoje. Domingo, dia cinco. Dia cinco de julho. Essa semana, então, saímos daquele peso padrão que eu perdi por semana, que era um quilo e duzentos. E fomos pra um quilo e cem. Mas que tá super dentro das minhas expectativas. A minha meta por semana, gente, é eliminar um quilo por semana. E eu tô muito feliz. Jurei que essa semana não ia dar. Jurei que essa semana não ia chegar em um quilo. Porque eu tive algumas rateadinhas aí durante a semana, mas deu. Vocês devem ter percebido aí que na sexta-feira eu não postei praticamente nada. Eu acho que eu não postei nada, aliás, assim, que eu tenha comido. Não me lembro de ter postado, mas por quê, gente? Porque realmente eu comi errado, mas quase não comi. O que que aconteceu? Eu fui caminhar pela manhã, acho que eu postei aqui pra vocês. E eu tinha um aniversário da minha filhadinha nesse dia. Então, eu já tinha meio que planejado, assim, ficar quase que sem comer. E eu não almocei. Comi só uma banana à tarde e comi lá na festinha, gente. Aí eu comi mesmo o que tinha lá. Comi cachorrinho quente, comi alguns salgadinhos, bolo docinho. Eu comi tudo o que tinha direito. E... Quando a gente tem esse tipo de evento, pra mim, pelo menos, é muito complicado, sabe? É lógico que eu comi bem menos do que eu costumava comer antes, né? De estar na minha dieta. Mas eu comi e sempre que eu tiver uma festinha ou alguma outra coisa, eu vou abrir essa sessão de gente. Eu vou comer, eu vou comer. Eu dando essas escapadinhas, eu me sentindo normal nesses dias, pelo menos, que eu tenho festinha e coisa assim. Pra mim é muito bom, é muito bom. É lógico que eu atraso o meu resultado sempre que eu saio da minha dieta. Porém, faz parte da vida, sabe? Eu nunca vou ser 100% fitness. Eu nunca vou deixar de comer as coisas que eu gosto em eventos, em momentos assim. Mas o restante dos dias eu tento levar certinho, o mais certinho possível. Ontem também, que foi sábado, eu acabei não almoçando, mas porque foi bem corrido o dia. Aí eu fiz pão, acho que eu cheguei de mostrar um pedacinho aí pra vocês. E acho que eu mostrei também o que eu comi depois, né? Mas eu fui comer mesmo uma panquequinha que eu fiz à tarde com o whey, antes de fazer minha caminhada barra corrida. E aí depois eu comi pão à noite, não é a melhor coisa pra se comer à noite. Mas final de semana eu tenho tentado, sim, não sair totalmente da dieta, né? A não ser o final de semana que eu reservo pra isso. Mas tenho tentado comer umas coisas diferentes. Então, fiz pão branco também, comi um pedacinho, comi dois pedacinhos, aliás. Semana que vem eu quero me manter bem focada, agora estou com 71,1kg, né? E eu quero muito sair da casa dos 70 e ir até o final de julho. Eu sei que eu consigo sair antes, gente, mas às vezes tem semanas que, tipo, dá uma atrasada legal, sabe? Esse mês é sair da casa dos 70, então eu tô mais tranquila em relação a isso. Mas vocês vão acompanhando tudo comigo, tá? Agora bora curtir o restinho do domingo comigo, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer hoje durante o dia. Mas já agradeço pra quem assistiu o Diário da Dieta até aqui, muito, muito obrigada. Não esqueça de deixar o comentário aqui abaixo, de me contar o que você tá achando desses diários. Se você também tá no foco, me conta aí quantos quilos você já emagreciu até agora. E eu espero estar ajudando e motivando vocês a levar uma vida mais saudável e aos objetivos de vocês, tá? Bora curtir esse restinho de dia comigo. Então, o almoço de hoje, lasanha com ketchup zero açúcar. Gente, eu só como lasanha com ketchup. E alfacizinha. Sobremesa de hoje, mais fit, colocada zero. E eu prometo que eu não vou comer tudo hoje. Botei só uma colher de sopa aqui, ó. Acabando o treininho agora, 52 minutos. 700 calorias chuva. Tá chovendo aqui, não vai dar pra ver. Não vai focar, porque tá tudo escuro. Só o pó. Eu falei, né, gente, que eu uso isso aqui. Não é pra ficar bonitinho, não é pra segurar o fone. Deixa eu mostrar pra vocês como tá frio. Acho que vocês não vão conseguir ver. Acho que não dá pra ver, né, gente? Mas tá saindo fumaça da boca de tão frio, tá? Cafézinho da tarde, bem tarde. Vou comer o pãozinho que eu fiz ontem, recheadinho. Três fatiazinhas, mas ele é bem pequenininho, tá, gente? E um cafézinho com leite hoje, da máquina. Com canelinha. Finalizando a noite com três bombonzinhos desse da Flormel. Gente, é muito bom. É difícil se controlar. Não queria comer o saquinho inteiro. Mas, ó, três unidades tem 89 calorias. Então, tem que segurar.